Tu és fiel, Senhor A Tua fidelidade é grande Sei que estás aqui, Senhor Podes perceber quem sou Podes ver se há em mim Um verdadeiro adorador A minha oferta eu Ofereço a Ti, Deus meu Pra reconhecer que nada tenho Tudo é Teu Tudo é Teu, Senhor Quero Te adorar Ainda que a fideira não floresça Quero me alegrar Mesmo se o dinheiro me faltar A vitória vem Mesmo que pareça que é o fim Você crê assim? Tu és fiel, Senhor Fiel a mim Tu és fiel, Senhor Eu sei que Tu és fiel Tu és fiel, Senhor Eu sei que Tu és fiel E ainda que eu não mereça Permaneces assim Fiel, Senhor Meu Deus Fiel a mim Aleluia Fiel, Senhor Fiel, Senhor Meu Deus Fiel a mim Tu és fiel, Senhor Nós te louvamos pela Tua fidelidade A minha oferta é Ofereço Ofereço a Ti, Deus meu Pra reconhecer que nada tenho Eu tudo Tudo é Teu Tudo é Teu, Senhor Quero Te adorar Ainda que a fideira não floresça Quero me alegrar Quero me alegrar Mesmo se o dinheiro me faltar A vitória vem A vitória vem Mesmo que pareça que é o fim Pois Tu és fiel, Senhor Fiel a mim Aleluia Aleluia Tu és fiel, Senhor Eu sei que Tu és fiel Tu és fiel, Senhor Eu sei que Tu és fiel E ainda que eu não mereça Permaneces assim Fiel, Senhor Meu Deus Fiel a mim Fiel a mim Fiel, Senhor Meu Deus Fiel a mim Oh, Senhor Oh, Senhor Tu és fiel, Senhor Aleluia Eu sei que Tu és fiel Oh, eu sei Todas as minhas necessidades Podem ser cumpridas em glória Pois Tu és fiel Tu és fiel Amém Tu és fiel, Senhor Eu sei que Tu és fiel Pra todos sempre és fiel Eu sei que Tu és fiel E ainda que eu não mereça Permaneces assim Fiel, Senhor, meu Deus Fiel a mim Fiel, Senhor, meu Deus Fiel a mim Tu és fiel, Senhor Fiel, Senhor, meu Deus Fiel a mim Fiel a mim Fiel a mim Fiel a mim Nada, nada Nada, nada, nada Aleluia Porque Tu és fiel Aleluia, Senhor Muito obrigada, Pai Muito obrigada, Pai